Está estudando para o concurso TJ São Paulo e está desesperado com a matemática, não sabe mais o que fazer? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou resolver o quiz de razão e proporção para o TJ São Paulo. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, que assim você vai receber sempre conteúdos como esse. Todo dia tem vídeo novo no canal. Esse é o primeiro passo para você aprender matemática. Beleza? Então se bora lá, aqui ó, um quiz de razão e proporção chegando para vocês, TJ São Paulo. O quiz vai toda segunda, nós disparamos nas redes sociais, e quarta também. O quiz de segunda, a correção é toda terça, 15 horas, e o quiz de quarta, a correção é toda quinta, 15 horas. Então, se bora, corrigir esse quiz sensacional. Minhas redes sociais estão aqui, troca o like, sigo de volta, segue lá, e se bora começar. Vamos lá? Questão de razão e proporção, Vunesp e Adora, então vamos quebrar tudo. Vamos embora? Vamos lá, deixa eu aparecer aqui embaixo com vocês, para a gente acompanhar junto. Vamos lá. Uma pessoa possui 480 folhas de papel sulfite, sendo que cada folha ou é da cor branca ou é da cor azul. De modo que há razão, razão, uma coisa sobre a outra. Entre o número de folhas azuis e o número de folhas brancas é 3 quintos. Tá? Beleza? Até aí tá lindo, né? Mas aí ele começa a botar um negócio que de repente tudo se enrola. Após ela utilizar 30 folhas azuis, a razão entre o número de folhas azuis e o número de folhas brancas passará a ser... Meu Deus! Vamos lá. Qual é o total? Qual é o total? O total. Primeiro eu tenho que fazer o total aqui. O total são 480. Show de bola? 480 é o total. Tudo bem? E aí, sendo que só tem de cor branca ou azul. Aí ele fala que a razão, razão uma coisa sobre a outra, entre o número de folhas azuis e o número de folhas brancas é 3 quintos. Então, a razão de azul para a branca é 3 quintos. Essa é a razão. Aí ele fala, após ela utilizar 30 folhas das azuis, né? Aí, ó, vou botar aqui, após, vou até escrever, após usar 30 azuis. Vou escrever isso aqui, tá? A razão entre o número de azuis e brancas passará a ser... Aí você vira para mim e fala assim... Já sabe, né? Meu Deus, Renato. Como é que eu vou fazer isso? Gente, antes de tudo, você tem que encontrar quantas azuis e brancas tem ali, cara. Não dá para você pensar aqui embaixo sem saber quantas azuis tem e brancas, concorda? E para isso, lembra disso, galera. Esse é o mantra do MPP em razão e proporção. Se você já está ligado aí na família, está assistindo tudo quanto é vídeo, já sabe. Qual é o mantra? O mantra é esse. Questão, repete em casa. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. O que é o K, galera? O K nós chamamos de constante de proporcionalidade, tá? Mas pode ser X, pode ser Y. O K é o número que você multiplica tanto 3 quanto 5 para quando somar dá 480, porque o total é a soma, tá? Então, aqui, quando você somar esse cara com esse cara, tem que dar 380, ou seja, 3K mais 5K é igual a 480. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda que a gente está fazendo aqui. Show? Coloca o A agora vale 3K e o B vale 5K. Você cortou, mas daqui a pouco eu deixo sua tela. Deixar logo sua tela? Daqui a pouco eu volto. 3K mais 5K dá 8K igual a 480. 8 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, fica 480 dividido por 8, que dá 60. Então, o valor do K é 60. Show de bola? Você tem que achar o valor do K. Por quê? Para achar o A fica muito mais fácil. O A é 3K, ou seja, é 3 vezes 60. Então, vai ficar 3 vezes 60, que dá 180. E o B é 5K, ou seja, o B fica 5 vezes 60, que dá 300. Tudo bem? Ou seja, eu tenho 180 folhas azuis e 300 folhas brancas. Agora, o que começa? Após usar 30 azuis. Vou escrever aqui novamente para você entender. Após usar 30 azuis. Após usar 30 azuis. Pô, quantas azuis eu tenho? 180. Se eu usei 30, eu passei a ter 150. Aí, ele quer a razão de azul para brancas. Quantas azuis eu tenho, galera? Fala para mim. 150. Correto? E quantas brancas eu tenho? Branca eu não mexi. Não mexi. Branca eu continuo tendo o quê? Trezentão. Show? Agora, é só simplificar e ser feliz. Olha que lindo. Corto zero. E aqui, galera, dá para dividir geral por... Vou pegar a laranjinha. Dividir geral por 15, né? 15 dividido por 15 dá 1. 30 por 15 dá 2. Está aí. Então, isso daí é meio. Show? Meio. Qual é o meu gabarito? Letra C. Está aí. Gabarito letra C. Questão maneira, né? Questão muito bacana. A Lula MPP não pode errar de jeito nenhum essa daí. Porque já está ligada aí nos Paranauê. Não é verdade? Então, galera, se liga. Deixa eu aparecer aqui no final para vocês. Vou aparecer aqui. Aparecer aqui. Deixa eu dar o teu print aí. Pessoal, então esse foi o nosso quiz aí da semana o meu. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que você gostaria de ver no próximo quiz. Qual concurso, tá? Que você gostaria que nós fizéssemos um quiz para te ajudar. Choro e bola? E lembra, toda segunda e quarta redes sociais tem a questão terça e quinta, três horas, aqui no YouTube, também no Facebook, tem a solução do quiz MPP. Maravilha, né? Espero ter ajudado vocês. Valeu, galera. Se tu está estudando para o TJ São Paulo, aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do nosso curso. Clica, vem assistir uma aula do próprio curso, ver todos os casos de sucesso, todos os bônus que nós estamos oferecendo para vocês. Valeu? Um beijão. Até a próxima. Valeu, gente.